Lembra da frase, não estacione sujeito a guincho? Nem precisa estar escrito. O guincho existe e é muito usado pela Secretaria de Mobilidade. Procedimento comum e muitas vezes necessário. Este flagrante foi na rua lateral de um shopping no setor Bueno. Além de ter parado em local proibido, estava com documentação irregular. Na mesma rua, a SMM autuou vários outros carros. Todo motorista sabe, ou devia saber, que essa placa indica que é proibido parar e muito menos estacionar. E esse carro está parado aqui, estacionado. Não tem ninguém lá dentro. E olha o que ele ganhou. Uma multa da SMM. 193 reais, mais 5 pontos na carteira. Estacionamento irregular foi a infração que mais cresceu em Goiânia entre 2022 e 2023. 79%. Aumentou de 52% para 69 mil. A retomada da pandemia, que deixou a cidade mais cheia, é uma explicação. A outra é a folga do goianiense mesmo. A imprudência do condutor também está aumentando. No geral, o número de infrações no trânsito da capital cresceu 8,5% em um ano. Mais câmeras nas ruas contribuíram para isso. E para variar, excesso de velocidade foi a violação mais comum. Foram 592 mil multas no ano passado. Infelizmente, continua sendo o maior vilão e é o maior desafio dos centros urbanos. A cada dois dias, uma pessoa morre no trânsito de Goiânia, o que dá quase 200 mortes por ano. Outro homicida é o avanço de sinal. 70 mil motoristas foram multados ao furar o semáforo em 2023. E deve aumentar este ano porque a prefeitura pretende instalar câmeras em bairros mais afastados, tipo Vila Pedroso e bairro Capuava, por exemplo. Estacionar em local proibido raramente mata alguém, mas dói no bolso do infrator. Lembra do carro guinchado? O dono vai pagar R$ 193,00 de multa por estacionar em local proibido, R$ 180,00 do próprio guincho, que levou o carro dele, e mais R$ 51,00 por cada dia no pátio da SMM. E a fiscalização continua nas ruas. Cumprir a lei é dever da tropa de amarelinhos.